Olha, uma operação conjunta da Polícia Federal resultou no resgate de cinco pessoas que viviam em condições de trabalho análogo à escravidão no município de Monte Alegre. Tony Silva tem mais detalhes na telha da Rota do Dia. Quem espalha pra geral é ele, o Miss Macaúba 2019, nosso amigo Jô. Ele criou na Macaúba, mas ele tem, mas que é no Monte Castelo. Vai lá, filho da Dona Laura, espalha, vai. A Polícia Federal do Piauí e o Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Previdência, além de outras unidades do Judiciário, resgataram cinco pessoas em condições análogas a trabalho escravo na cidade de Monte Alegre, no sul do estado. Durante as fiscalizações que ocorreram no período de 15 a 17 de julho, foram identificados elementos que evidenciam a prática do crime de trabalho, tais como jornadas exaustivas, ausência de locais apropriados para preparo e realização das refeições e área de descanso, inexistência de instalações sanitárias, inobservância das medidas de segurança e saúde do trabalhador, potencializadas pela exposição direta e constante ao risco de acidentes, além da informalidade dos contratos de trabalho. Como medidas administrativas decorrentes das ações de fiscalização, foram lavrados os autos de infração, embargos e notificações para sessão de atividades econômicas, rescisão dos contratos de trabalho, pagamento dos créditos trabalhistas, celebração de termos de ajustamento de conduta e fixação de idenização por danos morais individuais em razão de exploração da vulnerabilidade social dos trabalhadores resgatados. Além da interrupção da continuidade delitiva e resgate dos trabalhadores, também realizaram entrevistas e colheram depoimentos que ajudarão na instrução dos procedimentos criminais para combater o trabalho análogo à escravidão, algo que mesmo com a fiscalização intensa ainda acontece com muita frequência. Rapaz, depois das palavras tão bem colocadas do Doni Silva, eu fico até com vagão de me pronunciar, viu, Sué, que me é de falar besteira, né? Mas está aí uma matéria muito bem feita, um texto muito bem feito, as colocações muito bem feitas, entendeu? E é desse jeito, como é? O dicionário debaixo do braço, só ele e o delegado Barreta, entendeu? E é desse jeito, dessa forma e dessa maneira, gente. Infelizmente, aí, não só aqui no nosso estado, mas tem muita gente nessa hora que está sendo mantida aí em regime de escravidão, porque às vezes, são tantas as situações, tem situação que o empresário lá pensa que está fazendo um bem na vida da pessoa e a pessoa pensa que está vivendo mil maravilhas, mas nas entrelinhas, a escravidão ali é o que reina. Mas está aí, mais uma resposta. Mas está aí, mais uma resposta.